Olá, tudo bem? Aqui é a Ana, da Casa Viva, e hoje eu vim trazer um assunto extremamente importante, que é sobre a poluição das praias e dos mares. Oi! Boa cura! Eu venho frequentemente visitar meus avós aqui em Itapuá, em Santa Catarina, e sempre que eu venho eu me deparo com a poluição e fico me perguntando o que pode ser feito para ter mudanças nesse cenário. Nessa última vez que eu vim, eu percebi um aumento muito significativo de caranguejos e ciris mortos. Eu vi muitos vivos também, eu sei que a gente está também em temporada de ter mais, porque a gente vai entrar no verão agora, mas muito, 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 muito caranguejo morto. Se vocês verem no nosso feed lá do Instagram, Nossa Casa é Viva, você vai ver que eu fiz até uma sequência de vários ciris que foi em uma área que eu fui andando e tinha muitos mortos. Isso me trouxe uma reflexão e eu fui estudar um pouco mais a respeito de todo esse cenário, não só a nível Santa Catarina, Itapuá, mas em nível Brasil principalmente, que é mais tangível para nós aqui que estamos assistindo esse vídeo e que temos essa preocupação. Então, alguns dados importantes que eu encontrei, eu acho importante compartilhar. No fim desse vídeo eu vou passar quais são, na minha opinião, os atos que a gente pode tomar no nosso dia a dia para que melhore isso. A primeira coisa que eu fiz na minha pesquisa foi ver o porquê do aumento desses crustáceos e dessas águas vivas aqui. E aí eu vi o que é bem óbvio. Como aumenta muito o sedimento de poluição, obviamente esses animais acabam sendo atraídos para essa poluição, porque daí tem mais vermes, mais bichinhos, plânctons e outros pequenos animais que vivem para decompor essa poluição. E aí a água-viva e o siri principalmente, eles se alimentam, são predadores desses outros pequenos animais. Então, por isso aumenta tanto a população deles nas praias, quando, não só nas praias, mas você observa também nos mangues, nos rios que são poluídos, há um desequilíbrio ecológico desses animais nessas áreas. E também tem a questão de desequilíbrio do oceano, é por conta que há uma pesca exagerada em cima de alguns peixes que se alimentam desses animais. Então, esses animais acabam saindo do seu equilíbrio, né? Tanto que uma pesquisa na Austrália, deixa eu pegar minha colinha, a Universidade de Queensland, Eles relataram um aumento absurdo de águas-vivas e também desproporcional até o tamanho dessas águas-vivas, chegando a ter dois metros de tamanho e pesar até 200 quilos. Então, são águas-vivas desproporcionais, tá? Não é uma coisa natural, é algo que está acontecendo em decorrência de que essa população está saindo mesmo do seu equilíbrio. Os predadores desses animais, na sua maioria, tartaruga, tubarões, peixes, atum e sardinha, que são mundialmente bem conhecidos e também há um comércio muito grande em cima, né? E assim, como eles são em massa muito pescados, acaba faltando eles para se alimentar desses outros animais. Então, trazendo para a realidade do Brasil, né? A EcoSan, que é um projeto da USP, monitora 200 quilômetros de praia na região de Santos, né? E lá, em Santos especificamente, foi diagnosticado uma poluição excessiva, que inclusive distanciou alguns peixes que eram frequentes de estar lá, de sete espécies que eram naturais de lá, que viviam lá. Hoje, acho que são duas ou três que é possível encontrar e muito escasso também, porque é uma... é muita poluição, muita poluição mesmo. Pra você ter ideia, no mundo, muito esgoto é jogado nos oceanos, a gente tem noção disso, muito mesmo. E... só que eles usam, assim, uma metragem de 15, 20 metros pra dentro dos oceanos pra esgotar isso. E lá em Santos, na época que eles estruturaram esse esgoto, que eles não pensavam na natureza, né? Óbvio que não pensavam. Eles colocaram isso a 4 metros de distância da terra ali, né? Aí, tá tendo um desequilíbrio muito grande na região, muito próximo da cidade. É uma poluição exercebada, né? Porque todo o esgoto da cidade cai ali. É muita indústria. Tem os dejetos do porto, né? Muito o acúmulo de óleo dos navios que passam por ali. Toda poluição que ocorre é de vindos, né? Do porto também. E é claro, então, que isso acabou com toda a diversidade, matou o mangue que existia lá naquela região. E, enfim, eles estão em desequilíbrio, assim como muitas outras regiões do Brasil. E aí tem também, como a gente sabe, praticamente todas as cidades que estão perto, né, do mar, elas desembocam, são esgoto direto no mar. Então, a gente vê isso constantemente por todo o litoral brasileiro. E quando a gente coloca isso em dados, é bem assustador. Porque 45% da população brasileira não tem esgoto, não tem simplesmente esgoto. E 70% das cidades não tratam seus esgotos. E das cidades que tratam seu esgoto, na média, apenas 39% da poluição dessa água é realmente retirada e tratada. Então, a gente tem um problema enorme acontecendo, né? E isso num país que é extremamente rico, abundante em água. E a gente vê o que está acontecendo hoje, que a escassez de água e a poluição. E aí eu vou dar exemplo de um rio, né, do Brasil, que eu acho, assim, que pode ser um exemplo. Mas isso acontece em todos os rios, cada um tem o seu problema e, enfim, ajustes que precisam ser feitos. Mas eu vou falar do Guaíba, né, que é do Rio Grande do Sul, que está ali bem, né, dentro de Porto Alegre. E existem vários outros rios desembocando lá. E o maior problema do Guaíba é os lixos, né? Então, tem os lixões ao redor do Guaíba e, claro, que a água acaba sendo poluída também por esses lixões. Então, só pra gente ter uma ideia, né, lá em Porto Alegre, é coletado 955 toneladas de lixo por dia, né? E esse lixo fica ao redor do Guaíba. Então, imagine a poluição que ele está carregando nesse momento, né? E aí a gente pode falar de outras coisas também, como que existem 350 empresas potenciais poluidoras também no entorno do Guaíba, tá? E também tem muita plantação. Então, os agrotóxicos dessas plantações, né, que estão ali ao entorno também do Guaíba e desses rios que deságuam, né, caem lá no Guaíba. Eu só dei exemplo, assim, de quais são as poluições que podem cair no rio. Então, não é só o esgoto, né? Existem aí os lixões, existe a agricultura com seus agrotóxicos, as indústrias, muito grandes as indústrias. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Então, eu vou trazer as soluções, né, que eu trago para a minha vida e que eu acho, assim, que a gente pode fazer, que são coisas simples, né? Primeiramente, óbvio, separar o lixo, fazer compostagem do lixo. Isso são coisas simples, básicas e que estão ao alcance de todo mundo. Quem quer, consegue, não importa se mora em apartamento ou o que acontece. A redução de lixo, dejetos, que vai para os lixões, ela pode ser consideravelmente reduzida, tá? E isso só depende da gente. Segundo, a gente está em época de eleições. Hoje é dia de eleição aqui, né, no Brasil. Então, a gente tem os políticos que a gente está elegendo nesse momento. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? Quem são essas pessoas que a gente está colocando no poder? Como cobrá-las de que algo seja feito? Se unir a projetos regionais da nossa cidade? O que a gente pode fazer para apoiar, tá? Às vezes não é muita coisa. Às vezes é só divulgar nas redes sociais, contribuir com alguma verba, mesmo que seja bem pouca, né? Aquilo que a gente consegue dar mesmo. Enfim, estar articulando com esses movimentos que acontecem, que muitas vezes é até independente. Uma coisa que muita gente faz é o reaproveitamento de água. Então, usar, né? Eu, assim, tenho feito meu banho, inclusive em bacias, né? Eu deixo o chuveiro cair em mim, tomando banho e tal. Debaixo dos meus pés tem uma bacia. E essa água eu uso para lavar roupa. Então, eu faço esse reaproveitamento. A gente usa a água da lavagem de roupa para lavar as calçadas. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Claro que pesquisando aí, né? Na internet, a gente acha ainda muita informação de como fazer. E, assim, ações baratas que não custam nada para a gente. E, assim, nas lavagens, né? Tanto do nosso corpo, das roupas, da calçada, do carro, né? O momento não é de lavar carro. A gente sabe que está bem difícil, né? A nossa região aqui do Paraná, a gente está extremamente proibido esse tipo de ação. Mas, assim, quando a gente vai fazer a lavagem de alguma coisa, até mesmo da nossa louça, né? Prestar atenção quais são os itens que a gente está usando para essa lavagem. Às vezes, o sabão de coco, que é eco-friendly, né? A gente está vendo tanto essa palavra, parece até na moda, assim, mas é importante a gente olhar para isso. Qual é o produto que a gente está usando? Se a gente pode substituir por um produto biodegradável? E existem, sim, produtos biodegradáveis que são baratos, que são acessíveis. Tem também a questão da fiscalização, né? Não só dos políticos que a gente está elegendo, mas também das empresas, fábricas e agricultura ao redor das nossas casas. Isso é uma coisa simples que a gente pode fazer. A gente já faz, né? Na própria observação do nosso dia a dia, quando a gente está passando pelos locais, é possível ver o que está acontecendo. E se está acontecendo alguma coisa errada, denunciar, tá? Perto de rios não pode ter desmatamento, tá? É preciso ter mata nativa perto dos rios. Então, se você vê alguém desmatando, alguma agricultura perto de algum rio, isso tem que ser denunciado para que acabe de uma vez com essas ações, tá? Então, muito importante e muito fácil também, tá? Basta algumas fotos e a denúncia também normalmente é simples e rápida. E anônima também. Dentro da agricultura existe um ato simples, rico politicamente falando, que é também você dar preferência a alimentos orgânicos e ou de agricultura familiar. Então, quando a gente recorre a esse tipo de alimento, além de estar fortalecendo uma família, a gente está deixando de poluir nosso mundo, né? Então, é muito importante esse ato. É simples e sim, tenho certeza que próximo da tua casa tem alguém plantando organicamente por um preço acessível. E aí, um ato meu, sempre que eu venho para Itapuá, eu trago aqueles sacos de trigo que são disponíveis em panificadora. Basta você pedir. Sempre tem alguma panificadora perto da tua casa que vai disponibilizar, porque eles jogam fora isso, né? Eu venho aqui e faço limpeza da praia. Então, quando você for a um ambiente, assim, externo, próximo da tua casa, às vezes uma praça que não está sendo cuidada pela prefeitura, ou então quando você vai viajar para algum lugar que você percebe que precisa de uma limpeza, faça esse apoio, dê essa limpeza também. E aí a gente entra na educação, né? É muito importante a gente educar muito bem as crianças em relação aos lixos. As nossas crianças, se a gente não tem crianças, as crianças dos nossos irmãos, parentes, enfim, as crianças que a gente tem acesso, elas são a nossa futura geração e elas educam também seus pais. Então, é muito importante isso. Por fim, eu deixei por último uma ação que eu acredito que seja mais difícil, porque isso fala em cultura, que é os banheiros secos, né? Eu sei que é uma coisa que parece um pouco surreal, inatingível, inalcançável, sei lá a palavra exata para falar sobre isso. Eu estava conversando com uma cliente minha, que é engenheira ambiental, e ela tocou nesse assunto, né? Que a única civilização que faz cocô na água somos nós, né? Então, a gente está com as coisas um pouco invertidas, a natureza não... parece que em momento algum ela foi colocada como uma prioridade na vida das pessoas e, gente, é essencial. Não tem como a vida continuar sem o equilíbrio da mãe natureza, porque é dela que a gente se alimenta e que a gente sobrevive e, enfim, o planeta Terra só existe, né? Porque ela tem vida. Se ela não tiver vida, se a gente continuar no ritmo que a gente está, logo a vida vai deixar de existir ou ela vai ficar com muito menos qualidade. Então, é importante a gente olhar para isso. E, é claro, não é um movimento fácil nem rápido, né? Mas a gente pode ir olhando para isso. Na medida do possível, os banheiros secos terão que começar a existir, porque não tem como a gente tratar dejetos humanos na água, assim, de uma maneira fácil. Isso, enfim... Assistam do comentário, se você já não assistiu, do Bill Gates, estava no Netflix, que ele, inclusive, aborda e fala de muitas soluções sobre o banheiro, né? Porque esse é um assunto extremamente complexo. Imagine o homem tem trilhões, bilhões, sei lá quantos de dinheiro. Imagine o quanto que ele não investe nesse projeto, porque é algo que ele luta praticamente uma vida e até hoje ele não encontrou a solução. É isso. Terminei. Está aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que também vão dar relevância a isso, porque a gente precisa fazer uma onda, um movimento, chegar no maior número de pessoas possíveis. Grande abraço. Aproveita aí se você gostou, se você achou relevante. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 E aquele papadinho que a gente está fazendo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto